Olá pessoal, olá, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês. O apresentador e o locutor moçambicano Sérgio Fife e a produtora de programas da TV Miramar, Vânia e o Filipe, os amostão noivos, é só aí pessoal, que vejam agora um dos melhores momentos dessa cerimônia. Música 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 Waste that chance She got me like E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para o novo vídeo das próximas estrelas aqui no canal Mor e morra também Tchau